Não podemos tratar disso mais tarde. Alguma coisa especial? Jack, telefonou? Telefonou, deixou um recado, aspas. Ainda somos amigos? Não quer ver a sua correspondência? Ah, eu vi disso mais tarde, obrigada. Mais alguma coisa? O que eu vou fazer esta noite? Eu pensei que disse que estava exausta, não tem mais nada não, exceto você receber uma carta muito estranha, daquele fã esquisito que eu tentei lhe falar. Escuta, lembra do vestido preto, aqueles de alças? Você mandou consertar? Ah, escuta, Sally, ele está me deixando louca. Tem um minuto, gostaria de falar com você. Você tem um minuto, John, gostaria de falar com você. Há uma coisa que eu quero dizer para você, Iveta. Não só que ela se ausentou durante a hora mais movimentada do dia, mas misturou todos os discos musicais. Estão todos fora de ordem. Eu sei que ela é atraente. Se você gosta desse tipo. Mas, francamente, eu acho que o cérebro dela está nos seios. Eu acho que ela está se aproveitando de você, John. Eu recomendo que a Demita. Recomendo que a Demita, John. Recomendo que a Demita. Você tem um minuto? Eu gostaria de falar com você. Há uma coisa que eu quero conversar com você, John. Ah, é? O que é? Eu falo primeiro. Pedi que você colocasse aquilo nas prafileiras imediatamente. Em vez disso, sumiu do andar nos últimos 15 minutos. Ora, a Linda devia me ajudar com esse negócio aí. Linda nem estava aqui quando pedi que fizesse isso. Ela está agora com o cliente. Vá andando, sim. Tinha alguma coisa a me dizer? Finalmente estou livre daquele Hitler da loja de discos. Quando acabei com aquele verme miserável, todo mundo na loja me aplaudiu. Agora posso devotar todo o meu tempo a nós. Caro Sr. Brain, ponto um. Não tenho intenção de mostrar sua carta de mau gosto à Srta. Ross. Ponto dois. Acredito que haja uma lei contra mandar pornografia pelo correio. Ponto três. Se por acaso se atrever a escrever mais cartas, posso lhe garantir que não haverá resposta. Agora sei por que não tive notificações. Sua secretária interceptou minhas cartas. É evidente que ela tem ciúmes de nosso relacionamento. Sua possessividade me preocupa. Já lhe ocorreu que ela pode ter tendências lésbicas? Acho que deve livrar-se dela. Vou colocar tudo isto numa carta e entregar a você diretamente. Não vou usar meu sobrenome nem endereço de remetente. Você sabe para onde me inscrever. Vale do almoço. Até que enfim, estou morrendo de fome. Tchau. Vejo vocês depois. Ainda quer essa dança linda? Está brincando? Está me divertindo. Posso lhe trazer alguma coisa, Srta. Ross? Vou até o outro lado da rua buscar café. Café vai tirar seu sono. Vamos. Venha tomar um suco comigo. Vem. Vamos. Vamos.